Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje eu vim trazer pra vocês 5 coisas que mudaram no tibia que você precisa saber antes de voltar a jogar. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho vermelho e já se inscreva que tem muita coisa nova vindo por aí. Vídeos todos os dias, a 1 da tarde e a 6 da tarde. Galera, seguinte, fica ligado, fica até o fim comigo porque a última dica vai fazer você ter a sua primeira Premium Account, beleza? Bom, seguinte, a primeira coisa, lembra quando você tinha que vender e comprar itens, tinha que ficar postando coisa aqui no trade que agora chama Advertising? Meu, aquele negócio ficava ali, era um trabalhão, tinha que viajar pra encontrar a pessoa, né? Era bem difícil, agora a Cipsoft facilitou. Você vem aqui no seu DP, clica no botão direito e clica nesse último símbolo aqui. Olha que delícia! Abre uma janelinha que chama Market. Aqui a gente pode comprar e vender tudo. Qualquer item que você vá usar numa hunt, poção, nova arma, nova wand, o que for. O que você quiser vai ter aqui no Market. Basta, por exemplo, eu quero comprar uma MPA. Vou digitar Magic Plate Armor. Beleza, já achei aqui. Clico nela, tem o pessoal vendendo a 90, quase 95k e tem gente comprando. Se eu quiser vender também, eu posso decidir se eu vendo no NPC ou se eu pego simplesmente a MPA que eu tenho aqui e vendo pra esse cara a 86.2k. Simples assim, o dinheiro cai direto na sua conta assim que você vende e não tem problema nenhum. Quando você compra um item, o que acontece? Vou comprar aqui uma MPA, vou aceitar. Beleza? Comprei ela. Aqui já aparece nesse negocinho separadinho. Daí é só usar e beleza. Hora que eu não quiser mais, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, coloco em qualquer parte, certo? Vou lá no Market. Digito de novo Magic Plate Armor ou Magic P. Tem aqui, ela vai ficar Czinha, significando que eu tenho. Aqui tem a quantidade que eu tenho. Seleciono uma pessoa que eu quero vender. Obviamente o cara que tá pagando mais. E dou aceitar. Vocês vão ver que vai aumentar ali embaixo o meu balanço. Beleza? Ou seja, o quanto que eu tenho na conta. Show de bola? Meu, Market é sucesso. Você deixa ali pra vender. Você pode deslogar que não tem problema nenhum. Na hora que vender, vai cair o dinheiro nessa conta. Assim de simples. Beleza? Bora. Vamos pra próxima dica, galera. Daily Reward. Ou seja, uma recompensa que você ganha diariamente por logar no Tibia. Todo dia você tem direito a uma recompensa diária. Se é diária, é por dia. Bom, é esse simbolozinho, esse negocinho esquisitinho aqui que tem em todos os DPs. Você vai clicar com o botão direito e vai abrir essa janelinha. Aí, cada dia ele vai te dar uma coisa diferente, tá? A primeira vez que você loga, você vai poder escolher algumas poções. Vai ter uma quantidade. Pra Free Account, é uma quantidade menor. Na Premium Account, uma quantidade maior. Beleza? Também tem umas cartinhas de Prey. Que eu já vou explicar pra você o que é isso. Tem uma coisa que eu peguei hoje, inclusive. Que foi esse Scroll. Que daí, se eu estiver em algum lugar muito longe e quiser voltar pro templo. Eu simplesmente uso ele e vou aparecer no meu tempo, tá? E esse negocinho que faz com que você transforme 100 GP em uma Platinum Coin. Ajuda a economizar um pouco de capacidade. E uma coisa que todo mundo espera no final de semana pra ter, né? É o sétimo dia que você vai fazendo. Você vai logando e vai tendo uma sequência. Quando você pega isso aqui, você tem 30 minutos de 50% a mais de XP. Isso é muito massa pra você que, quando quiser, ou dar aquela loupada deliciosa, você já pega isso aqui e já era. Upa! 50% mais rápido. Vale muito a pena. É sempre de graça. Você entra aqui, loga, pum, clica, pegou e já era, tá? Lembrando que os itens que você pega aqui nessa recompensa diária, você não pode vender. Você não pode, por exemplo, tacar no chão aqui, ó. Não dá. Não dá, tá vendo? Eles ficam sempre num espacinho separado aqui, numa mochila separadinha, que é isso aqui, tá? E você não pode vender. Você, obrigatoriamente, tem que usar. Beleza? Vamos pra terceira dica? Lembrando que você vai ficar até o final que eu vou mostrar pra você como comprar a sua primeira Premium Account no Tibia. Bom, sistema de Prey. Sistema de Prey vai te dar um bônus pra caçar. O que que significa? Tá vendo aqui que tem um monte de coisa diferente, um monte de bicho aleatório, né? Isso aqui, a cada 20 horas, eu posso clicar aqui e vai ser de graça. Ele vai gerar mais novos bichos aleatórios aqui. São nove bichos ao total em cada uma dessas janelinhas. Bom, que bônus que eu consigo? A primeira vez que você ativa, ou se você gastar todo ele, vai ser sempre aleatório. E são quatro coisas. A primeira coisa, você pode dar mais dano no bicho que você escolher. A segunda é, você pode tomar menos dano. O bicho pode te dar mais XP. Ou ele pode te dar mais loot. Então, alguma dessas coisas vão ficar ativas aqui. Meu, é sensacional. Esse bônus vai ficar ativo por duas horas, tá? Então, ele só conta quando você está caçando. Então, se você estiver parado no DP, não conta. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, vamos selecionar aqui só pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Vou colocar esse carinha aqui. Eu vou dar aceitar. Bom, apareceu aqui. Passando o dedo, ó. Tá vendo que tem duas estrelinhas. Não é um bônus tão bom. Mas, ele vai tomar nove por cento a mais de dano. Então, isso é bom porque quando eu quero colocar num bicho que tem muita vida, eu vou conseguir caçar ele muito mais fácil. Beleza? É assim de simples. Você tem duas horas pra usar isso aí. Você usa aquela cartinha pra renovar aquelas duas horas e ficar um total de quatro horas, ou seis, ou oito. E aí, tem uma hunt sensacional. O próximo é o treino offline. Galera, quem é das antigas sabe o quanto era sofrido treinar. Aumentar a skill. Bom, o que acontece agora? Agora, cada cidade vai estar em um lugar. É facinho de encontrar. Nunca tá muito longe do UDP. Tá? Tem esses bonequinhos, essas estátuas, cara. Cada uma dessas estátuas significa um tipo de skill, né? Aqui é club. Aqui é distance, ou seja, pra paladino. Isso aqui é magic level pra sorc e druid. E aí, tem axe e sword também. Beleza? O que acontece? Vocês estão vendo a barrinha aqui? Tá? Offline training, 12 horas. Isso significa que eu posso, a hora que eu clicar num desses carinhas, no meu caso, X, porque eu uso machado, ele vai começar a treinar offline. O treino offline é um pouco mais devagar do que o treino que a gente fazia nas antigas. Mas, sem sofrimento nenhum. Você treina 12 horas, descansa 12 horas e treina 12 horas e assim vai. 12 horas por dia aumenta bastante o skill, independente do seu skill, beleza? Então, é só clicar no que corresponde ao que você quer aumentar e ele já começa a treinar. Isso, infelizmente, é só pra premium account. Quem é free account e não consegue treinar offline tem que treinar na mão. E é por isso que agora eu vou ensinar a vocês o macete de como conseguir a sua premium account. Por quê? Há um tempo atrás o Tibia a gente tinha que pagar direto no cartão de crédito lá no site. E aí, de repente, aparecia a premium account na nossa conta e você podia fazer um monte de coisa. Agora esse sistema mudou. O Tibia agora tem um negócio que chama Tibia Coins. que se quer um outro tipo de moeda, não é o GP, não vai dropar de bicho. Essa Tibia Coins você pode usar pra comprar um monte de coisa, inclusive, bolsa de XP, né? Você consegue comprar um monte de coisa aqui no market. Esse market tá nessa store, tá? Tá aqui, ó. Tá embaixo dos seus equipes. Você clica aqui nesse botão direito, vai abrir esse monte de coisa que você tem. Bom, primeiro, como que eu consigo essa Tibia Coins? Você pode ir no market. Vamos voltar lá no market que a gente tava falando lá no começo. Digita Coins. Vai aparecer lá, ó, Tibia Coins, tá vendo? Facinho. Tibia Coins, você compra a cada pacote de 25 Tibia Coins. Por exemplo, esse cara aqui tá vendendo a 30k a cada coin. Ou seja, 25 coins sai 753 caro. Parece muito, mas é mais barato do que tirar dinheiro da bolsa, né? Então, você seleciona isso. Ah, quero comprar desse cara. Beleza. Você dá um aceitar. Eu vou dar um aceitar aqui só pra mostrar pra vocês. Debita o dinheiro da minha conta. Eu falo aqui, processou. Agora eu tenho 25 Tibia Coins. Beleza. E aí, o que eu faço com isso? Juntando 250 Tibia Coins, eu venho aqui na Store. Venho na Premium Time. E seleciono, ó, 30 dias de Premium Account. Eu preciso ter 250 Tibia Coins. Selecionou? Vai ter como comprar, né? Aqui não tem como, mas você clica aqui em comprar. Beleza. Ele ativa 30 dias de Premium Account na sua conta. Então, desse jeito, você consegue, caçando bichos, que droga um paciente loot, né? Enquanto você tá free, você junta esse dinheiro e daí você compra as Tibia Coins e ativa a sua primeira Premium Account. Sucesso, galera? Eu vou deixar alguns vídeos aqui no final e na descrição também. Clica nesses vídeos que eles vão te ajudar a fazer muita grana free account e você vai conseguir a sua primeira Premium Account no Tibia. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado. Valeu. A gente se vê nos próximos vídeos e nas lives aqui no YouTube de sexta e sábado a partir das 3 horas da tarde. Esse canal não é só de Tibia. Você vai ver jogos de Play 4, de Switch, de Nintendo Wii U, de PC e também de jogatina de Tibia que a gente gosta e a gente nunca vai largar. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.